Oi gente, bom dia. Deixa eu explicar aqui pra vocês o que aconteceu. Antes de mais nada eu queria dizer que eu já prestei aqui um boletim de ocorrência, tá? Na delegacia plantonista ontem, que era a única que tava aberta por causa do feriado. Fui na Vivo já procurar, sabia o que foi que aconteceu. Vou narrar os fatos desde o começo, desde da noite da quinta-feira. Hackearam o meu Instagram, minha conta oficial, Jamile Pavlova. E a primeira coisa que eu recebi foi um SMS da minha operadora, da Vivo. Dizendo que a minha conta controle tinha sido cancelada. E aí ontem, quando eu fui na Vivo, eu fui informada de que meu número já tava no nome de outra pessoa. Uma quadrilha aí. E aí essa quadrilha fez ou a mudança de titularidade ou a portabilidade dos números. Nem a Vivo sabe explicar, nem eles souberam explicar o que foi que aconteceu. Inclusive, se eu ligar pra alguém agora, o meu telefone vai tá com outra linha. Tá com a linha com o DDD71 da Bahia, uma linha desconhecida que eu não sei. A minha linha verdadeira tão com eles, com os golpistas. E foi assim que eles conseguiram entrar no meu Instagram, no meu e-mail, em tudo. Em todas as minhas redes sociais. Porque eu tinha a autenticação de dois fatores que ia ou pro e-mail, pro meu e-mail. Ou pro meu número de telefone. E é assim, o que mais me tristece é que isso tá tirando a minha paz. Tá tirando o meu sono. Eu tô sem dormir direito, eu tô sem comer direito. Eu tô sem conseguir fazer as minhas coisas direito. Preocupada com isso. Só andando pra lá e pra cá, as pessoas caindo em golpes. Inclusive, usando a minha imagem pública. A minha imagem na televisão. Pra tentar enganar meus seguidores. Pra tentar passar confiança pros meus seguidores. Eu tô monitorando essa conta que foi hackeada por outros perfis. Pelo perfil do meu namorado aqui. E assim, primeiro eles contaram uma historinha dramática. Que um primo meu tava precisando, não sei o que. E tava vendendo eletrodoméstico, eletrônico. Não tô vendendo nada, gente. Isso é golpe. Ontem eles colocaram do investimento do Pix. Que você investe. E tem um retorno maior. Isso também é golpe. Gente, desconfie dessas coisas. Pelo amor de Deus. Desconfie. E eles pegam lá também fotos minhas. Arquivadas. Os meus arquivos. Salvam. Colocam de novo nos stories. Pras pessoas entenderem que eu tô por lá. Que entendem que tá tudo certo. Mas é tudo armação. Eu tô tentando recuperar a minha conta. Eu já entrei em contato com alguns delegados. No começo eu tava pedindo pra não denunciar a minha conta. Porque eu tava com medo de cair. E eu não consegui recuperar. Mas assim, a essa altura do campeonato. Infelizmente eu vou pedir pra que denunciem também a minha conta. E se cair, paciência. Eu vou perder a minha conta. Quase 40 mil seguidores. Mas enfim, né. O que é que eu posso fazer? É melhor que a conta caia do que as pessoas ficarem aí caindo em golpes. Achando que sou eu. Ferindo a minha imagem. Entender o meu nome. Achando que eu tô passando algum tipo de golpe. Enfim, é isso. Gente, por favor. Compartilha essa mensagem pro máximo de pessoas que vocês conseguirem.